Vem para cá, Lenice, vem para cá. Está aqui no nosso estúdio, tem que ser muito forte, Lenice, e é, e é muito forte para estar enfrentando toda essa barra e no dia do acontecido, na sexta-feira, falou conosco ao vivo, já achei que ela estava sendo forte demais ontem, com toda a comoção no sepultamento do seu esposo e hoje ter que vir ao patrulha da cidade por uma vontade dela e você me confessava ali na sala VIP de que seria um pedido de Marcos em vida de que se um dia ele chegasse a morrer, se fosse morto por alguém, que você viesse ao patrulha. Isso, procede, Lenice. Boa tarde, minha querida. Boa tarde. Com o coração partido, não só o meu, como de todo o Rio Grande do Norte, que aqui viu, presenciou, o que aconteceu com o meu esposo, e ele dizia para mim, Negona, quando um dia vier me abater, ou cair morto, eu quero que você vá à rede de televisão, faça o que for, você ou quem me conhecer, fale, grite. Eu estou aqui, a camisa, ele vestia, ele amava essa corporação, essa força tática, era a paixão da vida dele. O fato de você ter vindo aqui hoje, então, com essa camisa dele, com o boné, é uma homenagem a ele, por isso, você também quer na área de segurança, não é isso? Isso. Também eu estou aqui para pedir a vocês, senhor governador, senhora secretária, queremos resposta da morte do meu marido, certo? Porque a polícia vai dar, isso eu tenho certeza, e que vocês olhem mais pelos policiais, olhem pelas famílias deles também. Isso aqui, eu vou guardar na minha parede, para quê? Ele fez um curso de cabo, até hoje meu marido não foi reconhecido como cabo, porque simplesmente, Robson, ele respondia um processo, aliás, estava em júria ainda, foi por isso que tiraram meu esposo da rua, há 15 dias, e colocaram ele numa guarda. Ele chorou, porque ele ama a rua, ele ama fazer o trabalho dele, e ele numa guarda estava preso, que preso quem está é o bandido, certo? E vocês, pessoas do Ministério Público, que foi que pediram para revogar, para voltar ao processo dele, que eles foram absolvidos. Meu esposo, por duas vezes, saiu de duas turmas, e o nome dele excluído. Está aqui. Isso aqui, foi a turma que ele fez parte. Eu quero pedir a vocês, que olhem por isso aqui. Esses policiais bravianos, guerreiros, estavam ao lado do meu esposo. Esse dia eu estava aqui com ele, todo momento da sua vida eu estava ao lado do meu esposo. E eu não vou deixar barato, eu vou correr atrás, até que um dia tenhamos nossa resposta. Eu peço aqui, Ciro, não por mim, e sim pela sua ex-esposa, que está em casa com seus dois filhos, desempregada. Como é que vai ser agora a vida dessa família? Certo? Senhor governador, olhe para essa mãe que ficou desamparada, certo? Eu tenho meu trabalho, e a ex-esposa não tem. A senhora está falando, então, em relação ao primeiro casamento dele? Ao primeiro casamento dele. Olhe para a família dele, olhe para a ex-esposa dele, que está desempregada. Como é que ela vai criar agora os filhos dele? Responda-nos, entendeu? E outra coisa a mais. Você trabalha em segurança privada? Isso, eu trabalho em segurança privada. Segurança privada há quanto tempo? Há dois anos. E como era o comportamento do Marcos em casa, como marido, como pai, e como era o comportamento do Marcos na corporação? Por falar como marido, principalmente, ele era um ótimo esposo, certo? Em relação, não deixava faltar nada. E pai, ele amava demais aqueles filhos, sempre que podia, estava conosco na nossa casa. Vai ser difícil eu chegar na minha casa, abrir aquela porta, não tem mais meu esposo para me receber. Às quatro horas da manhã, nos acordarmos, tomar o banho, às quatro e vinte e me deixar na parada de ônibus. É um percurso de vinte minutos, a pé ou vinte e cinco ou trinta. Ele pegava a bike dele e me colocava no quadro da bicicleta. E ele me deixava na parada de ônibus, arriscando nossas vidas. Mas só aquele cuidado. E agora, seu bandido, você tirou a vida de um pai de família. Quem é que vai me deixar agora na parada de ônibus? Às quatro horas da manhã, meu esposo não vai mais me levar. Como é que a senhora ficou sabendo do acontecido? A senhora estava no trabalho, foi isso? Eu estava no trabalho e lá nós não temos acesso a nossos celulares, que é proibido. Mas nós temos o café da manhã, o almoço. E foi nesse momento do café da manhã, como de costume, todos os meus serviços que estavam de plantão, eu ligava para ele, para saber como é que ele estava. Quando ele estava de folga, às vezes ele ia para a casa da mãe dele, saber se já tinha chegado, se chegou bem. Ele estava indo para o trabalho ou estava voltando? Ele estava de folga. Estava de folga e foi deixar você no trabalho? Foi deixar ele no trabalho. Ia retornar para casa, porque era a festinha do filho dele, de Halloween. Ele estava indo ao encontro do filho dele, para assistir a festinha dele, felicíssimo da vida. Só que ele iria pegar o trem, ele não iria de bicicleta, entendeu? E ao café da manhã, eu fui ligar para saber como é que ele estava. Você já tinha chegado na casa da mãe dele, você já tinha ocupado as coisas que ele ia comprar para levar para o filho dele. Aí tinha ligações do telefone dele, eu estranhei. Quando eu retornei, um amigo nosso, um policial, disse, Lenice, você está onde? Eu falei, o que está falando? Ele falou assim, policial tal. Eu falei assim... No telefone dele? No telefone dele. Ele disse, porque você está com o telefone de Marcos. Ele foi e disse, Lenice, Marcos sofreu um acidente. Eu falei, é mentira. Porque Marcos era muito cauteloso. Ele jamais ia sofrer um acidente. Então, me fala a verdade. Ele disse, você está onde? Estou no meu trabalho. Quem está com você? Meu supervisor acabou de sair, mas tem mais seis meninas comigo aqui. Ele falou e disse o seguinte, Lenice, Marcos sofreu um tiro. Está muito mal. No momento, eu entreguei o telefone à minha colega, chamaram o supervisor e eu pedi permissão para ir ao encontro do meu marido. Fiquei com ele até os últimos dias, estamos às duas horas. Está sendo duro para nós, todos nós, estar aqui, nesse momento, falando isso. Eu estou aqui para fazer o pedido dele. Só isso. E eu quero que o Ministério Público dê a resposta, o governador dê a resposta, o secretário dê a resposta. Porque, simplesmente, lá no ITEP, sabiam que meu esposo ia chegar, certo? E o médico, a gente tinha ido embora. O policial ligou para a secretária, que desrespeito é esse, fazer com o policial. imediatamente, em 10 minutos, ele voltou para fazer o procedimento do meu marido. Então, dentro de casa, o Marcos, você e ele não tinham filho, tinha uma filha sua, isso? É... Quando eu conheci o Marcos, eu tinha dois meses de gravidez, desde o nosso relacionamento. Então, faz 15 anos, nós temos uma união estável. Temos esse meu filho, como se fosse filho dele. Dois meses de gravidez, é... Meu filho tem 14 anos, e agora, dia 15, iríamos fazer 15 anos de relacionamento. Amanhã, ele faria 23 anos de polícia, que todo ano eu faça uma homenagem a ele, nesse dia especial. E um dia que eu não esqueci, ele me cobrou, negona, você está esquecendo alguma coisa? Eu falei, não, meu amor, não estou esquecendo, eu estava só aguardando esse momento especial para dizer pessoalmente a você, parabéns pelo policial que você é, honesto, sincero, amo o que faz, dava orgulho em lavar aquela sua farda, engomar, para você se vestir e trabalhar, porque era o orgulho que ele tinha, Ciro. Qual foi o momento que ele disse para a senhora que a senhora teria que ir de um patrinha da cidade? Vocês assistiam o programa? Ele assistia quando tinha tempo? Ele quando tinha tempo, ele sempre assistia o programa, ele não perdia por nada nessa vida, por mais que ele saísse de serviço, mas ele colocava num relógio para despertar, para assistir. Quando eu estava de serviço, ele me repassava a reportagem, às vezes ele gravava no telefone e me mostrava, e sempre ele dizia que a gente via policiais mortos, companheiros de farda mortos, ele dizia, Lenice, pelo amor de Deus, se o dia viesse acontecer comigo, eu já pedi a minha família, e Tupiná você também, vá, fale, fale, não fique encalada, porque esse homem que vocês viram era um pai de família honesto, era um homem sincero, ninguém corrompia Marcos, ele era um homem simples, nada, o que nós tínhamos era uma bicicleta, uma bicicleta. 23 anos de farda, 23 anos de farda, se você me permite, eu quero ler aqui uma oração que sempre eu lia para ele, vou tentar ler, oração do policial, senhor, deste minha missão de proteger famílias, olha pela minha enquanto cumpro minha ardua missão, dai-me senhor, hoje astúcia para perceber, coragem para agir, serenidade para decidir, permita senhor, que em fração de segundos possa decidir com justiça, o que os outros levaram horas para analisar e julgar, que os ignorantes compreendam minhas limitações e cumplicidades do meu serviço, que eu tenha sempre a certeza do retorno ao conchego do meu lar, e que eu ande pelo vale da morte sem ser molestado, mas se acontecer, não me deixe entrar em desespero, que meu inimigo seja meu precursor, mas senhor, se tombar, que aconteça rápido, e que seja cravado na sociedade, que minha missão foi cumprida, dignidade acima de tudo, Deus abençoe todos os policiais, porque o meu agora se encontra com Deus, eu não vou ter mais ele para ler essa oração. Eu quero agradecer a sua presença, eu parabenizar pela fortaleza que você está sendo, diz que toda mulher deveria ser igual a você, principalmente, no momento em que você pediu para as autoridades que olhassem para a ex-esposa deles sem ser você, eu acho que isso foi de uma dignidade, de uma grandeza enorme, tá, pela pessoa que você está demonstrando ser, acredito que você, seus filhos, os filhos do soldado Marcos, que deveria ser o cabo Marcos, ele não sentiu uma falta grande, grande, e que o estado do Rio Grande do Norte vai sim abraçar essa causa das perdas dos nossos policiais, foram quatro em menos de dois meses, e a gente não pode ficar calado, não pode ficar excelente, de forma alguma, em relação a isso. Queria que você levasse um abraço da equipe da TV Ponta Negra, do Patrulha da Cidade, que não for preciso, possível, para que a gente possa interceder pela família, tanto a sua como a família, do primeiro casamento do Marcos. Pode nos procurar que a gente vai estar. Só tenho a dizer uma coisa, é o seguinte, quem fez isso com ele, a justiça vai ser feita. Não sei da terra, mas aqui Deus vai. E amanhã, hoje, ou já mais tarde, eu não vou mais poder ouvir, quando eu sair do meu serviço, e dizer assim, Paiinho, já estou seguindo o caminho, e você desse negona, estou te esperando em tal lugar, não vou ter mais isso para mim, assim como os filhos dele, não vai mais poder dizer, Paiinho, abenço, abenço, abraço, bequinho, era o que ele fazia todas as horas com o filho dele, quando ele pegava esse telefone, e dizia, meu filho, minha filha, abenço, abraço, bequinho, o Paiinho já vai dormir, amanhã eu falo com vocês. Ele não vai poder mais ouvir isso. Vejam vocês a dor que essa família está sofrendo. Meu marido foi embora, mas ele vai permanecer para sempre aqui, no coração e na corporação, que ele sempre quis estar. Obrigada, Ciro. Eu fiz o que ele me pediu. Eu fiz o que ele me pediu, eu fiz o que ele me pediu.